Uma boa tarde a todos, presidente, novos colegas, quem nos assiste, quem nos acompanha. Presidente, também gostaria de falar da última quinta-feira da Convenção do Cidadania aqui no Plenarim da Câmara Municipal, onde gostaria imensamente de agradecer aos participantes que esteve aí, além da militância, ao vereador Carlão do Joia, Lucas Greco, ao presidente do partido PSDB, Jorge Bedrã. E o partido sai muito forte, presidente, com essa federação com o PSDB. Hoje, estamos conversando, um diálogo, estamos na mesma linha, a gente saiu muito fortalecido com o peito para 2024. Vamos formar uma chapa, Carlão, muito forte aí, estamos seguindo na mesma linha, no mesmo pensamento. Então, eu só tenho que agradecer aos militantes da Cidadania e também ao PSDB, que esteve presente na Convenção, onde eu fui reeleito pela segunda vez aí como presidente da Cidadania. Muito obrigado a todos. E para falar um pouco do nosso trabalho, queria passar uma imagem, as imagens aí do jardim, das estações, um reparo asfáltico, na Avenida Doutor Avelar de Neto Amarante, entre a Rua dos Bombeiros e a Miguel Veltri. Era uma indicação dos moradores desde 2021, Guilherme. Onde que eu fui chamado pelos munícipes ali, a Ana, a Alice, a Valéria, que fez a indicação, Paulo, e a prefeitura, essa aí a Valéria, estive lá tomando um café, super delicioso com ela lá, e a prefeitura nos atendeu com essa demanda, que já tinha demanda da Valéria e uma reivindicação daqueles moradores ali. Também, ontem que acho que vários vereadores já teve indicações, queria passar as imagens aí da rua, da Avenida Gerônimo Teixeira Borges, que dá a entrada no Cocisa. Foi feito essa semana, mas tem um impasse ali, João, que vai até a lixeira. Estamos tentando conversar para entrar, porque está ruim lá, mas é um condomínio, é aberto, mas fala que é fechado. Vamos ver se, com o governo, conversando com a terceirizada, Paulo, essa terceirizada faz essa gentileza aí, que vai ali uns três metros de massa ali, e essa terceirizada que presta serviço para Araraquara, pode contemplar aqueles moradores que são de baixa renda ali, não é uma população de nível alto ali. Também gostaria de falar de uma demanda que a gente conquistou, através de uma ligação nossa, lá com o governo Edinho, com o secretário de obras, lá no Iguatemi, na rua Vitória e o Desante, onde a OAPT passou por lá, Paulo. Mas é uma rua sem saída, e lá no final dela, como vocês podem estar olhando as imagens aí, que parecia que o míssil do Putin lá tinha caído e desviado para lá. Mas, graças a Deus, era uma demanda de quase três, quatro anos também, Edmoenal, que foi realizado lá, moradores todos felizes lá, com uma demanda que o pessoal nem acreditava mais, mas agradecer ao governo aí por atender essa demanda nossa também. E uma outra demanda, desde 21, e refiz ela de novo, pode passar, Amália, é o plantio de árvores, ali no Hemodiális da Bita. Quem conhece ali sabe que não tem uma árvore ali, Lineu, não tinha uma árvore plantada ali. Quem é defensor do meio ambiente, aquelas vãs que chegam de fora, com os pacientes, não tem um local sequer de uma sombra. E essa semana, agradecer ao meio ambiente, que foi feito um plantio ali, presidente, de árvores ali. Eu tinha cobrado o Porçã desde 2021, que estava o Kudai lá, e depois refiz nova indicação lá no meio ambiente, cobrando o Porçã. Agradecer ao Porçã. E também, falar de uma indicação, que a gente foi visitar a Fundação Casa, lá no Aparecidinha, a pedido do diretor, o Elbert, do Monte. E o que ele solicitou para nós ali, com os moradores ali, Marquinhos, era uma valeta que tinha na entrada, para você entrar na Fundação, uma valeta enorme, foi feito o reparo, como vocês podem estar olhando, foi feito todo o reparo ali. E também, na lateral da Fundação Casa, estava com o esgoto, com o vazamento do esgoto, que estava insuportável. de pronto, liguei para o Brás, fiz a solicitação, fiz a indicação, e foi reparado o vazamento do esgoto ali. Então, tenho que agradecer a todo o pessoal do DAE, em nome do Brás também, em nome do Delorge. E ia falar mais um pouco, mas fica para a próxima aí. Uma boa tarde a todos, uma ótima sessão. E aí